Lucas, como que é a questão da marca, as marcas de bebidas? Vocês trabalham com uma ou trabalham com mais marcas? Trabalhamos com um leque muito grande de bebidas. Eu vou citar alguns exemplos que eu acho que todo mundo vai conhecer. Temos três pacotes, como eu mencionei, bases que a gente tem. Sempre a gente vai estar mandando essas três opções para o cliente, mesmo que ele não solicite isso. Então a gente vai mandar um pacote de bebidas mais baratas, vamos ter o intermediário e também o pacote prêmio, que aí o cliente vai verificar com certeza o valor, o que ele quer levar para a festa dele, a qualidade. Então com isso a gente vai moldando. E também se o cliente chegar, nossa Lucas, eu gosto dessa vodka, por exemplo, específica. Eu quero no meu evento. Claro, a gente vai cotar e vai fazer da mesma forma para o nosso cliente. E mesmo que a gente tenha esses mostramentos bases, a gente, como eu mencionei, vai moldando para chegar no objetivo que o cliente quer. Então, por exemplo, no pacote mais básico de bebidas, temos a vodka Ascov, Gin, Rock, que é uma das bebidas mais baratas. Aí a gente parte para o intermediário, que seria, por exemplo, a vodka Smirnoff e o Gin Gordons. Então já a qualidade subiu bastante. E também temos o pacote prêmio, que a gente vai estar levando a Absolut ou Tankerai. Então já vai subir bastante. Então essa é a diferença entre os orçamentos que a gente vai estar mandando para os nossos clientes.